Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mente Eu não vou dizer E que depois de tudo que ela me fez Eu jamais poderia aceitar outra vez Pensei que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquei sabendo Que ela voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade Que não me deixou Que não me deu sossego Um momento sequer Desde o dia em que ela me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim um mulambo qualquer Ficou desta vez para sempre Se Deus quiser Aqui neste mesmo lugar Nesse mesmo lugar De nós dois Jamais poderia pensar Que voltasse Sozinha depois O mesmo garçom se aproxima Parece que nada mudou Porém diz Qualquer coisa não rima Com o tempo feliz de nós dois Vocês O mesmo garçom se aproxima Alguém começou a cantar Um samba canção de noel Que viu nosso amor começar Só falta agora A porta se abrir E ela do lado de outro entrar E por mim passar Sem me olhar Só falta agora A porta se abrir E ela do lado de outro entrar E por mim passar Sem me olhar Ouçava viver A ser bonita Com o meu bem Hoje eu já cansei De pra você Não ser ninguém O passado não foi o bastante Pra lhe convencer Que o futuro Seria bem grande Só eu e você Quando a lembrança Com você For morar E bem baixinho De saudades Você chorar Bonito Vai lembrar Que um dia existiu Um malquímio E só carinho Despediu E você Fez questão de não dar É questão de ligar Maravilha, beleza